Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinton. Começamos aqui pela sala. A casa está toda imobiliada, do jeito que a gente vê ela vai ficar. Essa é a escada de acesso. Portão ali de saída direta para a rua. Aqui é a varanda, está a parte boa, coberta, com churrasqueira. Esta área aqui, descoberta, com vista para a rua. Ali a gente vê a porta de um dos quartos. E aqui desse lado, hoje é utilizado aqui com a sala de jantar. Uma mesa bem grande. Voltando aqui para a sala, este é o primeiro quarto. A porta fica ali atrás da cabeceira da cama. O banheiro, bem espaçoso. Aqui ao lado da cozinha, os cômodos são bem amplos. E ela tem uma boa abertura para a sala de jantar. Aqui vamos conhecer mais dois quartos e um banheiro. Aqui é uma suíte. E passando por ela, o terceiro quarto. Estes dois quartos têm vista aqui para a área de serviço. Nós vamos sair lá já. Voltando aqui para a cozinha, tem a porta de acesso à área de serviço. A parte coberta. E aqui a parte descoberta. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. 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 Obrigada.